Olá, eu sou a Bianca Féu e está a gravar mais um vídeo aqui para o canal. E hoje é um vídeo de 21.1.1. Já trouxe a show do canal, é um fogo como se tens uma bola, que é um monstrinho, onde tu apanhas estas outras bolinhas mais pequenas para ficares maior. Então, o meu nome vai ser... Estão se esquecendo o Datec Fn e depois escrever 1, que no caso não é Bianca Fn. Nós temos aqui uma coadinha no canal, onde nós usamos assim, entre as parentes, como todos os parentes, usamos Fn, que é como se fosse formado porque quer dizer, mas já não quero dizer. E eu gosto também de jogar em clássico. O som acho que não tem foneu. Não, não tenho foneu. E vamos até começar a jogar. Vou com aquela skin mesmo. Já dei sorte de começar com uma estrela. Nos vídeos antigos eu explicava melhor como é que se jogava. Mas já está para perceber, é simplesmente apanhar. E quando tem um inimigo que é um fantasma atrás de ti, podes usar uma bomba que vai afastá-lo. Porque este não faz nada. Também pode usar isto para fugir do inimigo. Eu já há muito tempo para jogar o jogo. Mas o jogo é bem, um jogo como se fosse satisfatório. Mas ficar muito tempo a olhar para o fundo sem piscar os olhos. Pode fazer uma ilusão. Porque o fundo é todo... Como se fosse... Eu agora não vou dizer a figura porque não consigo ver os atos. No caso é um pentágono. Não me engano porque eu estou a andar e estou a contar ao mesmo tempo. Mas aquelas figuras fazem doer muito a cabeça. Não, não, não devia ter formado em fantasma. Vou ficar aqui em cima. Eu vou costumir fazer. É um hexágono. Eu há bocado não conseguia ver, mas é um hexágono. Eu vou agora contar para fazer certeza. Não, sem publicidade. Sem publicidade. É mesmo mais algo, mas... Se num piscado de olho ou cortar de olho a peixe ou pode ficar com alguma ilusão. E dar a outra cabeça. Mesmo assim, quem é que não pisco os olhos? Quer dizer, às vezes quando estou a ver se há uma imagem do... Tenho muitas imagens assim, por exemplo... Paradas... Eu não pisco os olhos. Então é por isso que estou a ver. Então é que vão jogar um jogo assim pisco os olhos. Senão podem passar com a outra cabeça. Ai, 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 ai. Fantasma, 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 fantasma. Boa! É para isso que serve aquela bomba. Ele usou aquela bomba e... Quando fazes isso não ganhas pontos. Mas fazes o inimigo ficar menor. Quando mais grande fores, mais grande também é o teu fantasma. Chame aquele fantasma. Que é como eles são fantasma. Mas é tipo um pontinho. Estão os passarinhos dali a cantar, mas... Não devem mudar muito. Ai, vou buscar. Ele deu mais ou menos o mesmo tamanho do que eu. Então não dá para comer. Mas até aqui dá. Que raiva não! E se você está gostado do vídeo já deixa o like. E comente aqui nos comentários. O que é um jogo para que eu possa trazer aqui. Ou o que é que acha. Ou então sugestões. Ou perguntas mesmo. E já se inscreva também no canal. Porque estamos a ajudar. Aos 100 inscritos. Eu vou lembrar outra vez. Eu não fico o dia todo a jogar. Normalmente. Eu a vez jogo. Mas normalmente. Eu só jogo mesmo para gravar. Então eu não sou o meu próprio player. Eu também não sei. Eu também não sei. Se as pessoas jogam aqui. São uma pessoa. Ou se estão. Ou se são. Bote. Não sei. Não roubo ou não. Ai caralho. Por que eu não olhei uma coisa tão pequena. Se conseguia, depois posso acelerar um bocadinho o vídeo? Eu não vou comer para mim, eu vou comer para o outro. Eu não quero apanhar isto, ou se tiver aqui algum imu, vou apanhar para procurar uma zona com pontos, porque ele anda mais rápido se tiver um poço neste fantasma. Vou procurar uma zona onde tenho muitos pontos, nossa senhora, o rei, o rei, o rei, eu dei sorte com uma estrela, eu vou matar aquele rei, esse é o Jacob, não, esse é o outro, é o Bonsi, vai sair segundo. E agora, já não dá o top! Eu lembro-me quando eu jogava mais o solo pontio, quando eu não estava a gravar, e eu conseguia muitos pontos, cheguei a ficar no top 3. Eu vou pegar esta estrela e ninguém vai apanhar isto. Estou bem grande. 1886 pontos. COMO? NÃO 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 Teste mesmo quando acontece isto. Eu vou ver um vídeo para receber. Viu o vídeo, mas parece que boou. Estou a gravar-te? Ok, não tenho. Vi a velocidade. Não! Eu vou atrás deste cais e vou matá-lo. Eu vou persegui-lo. Mas eu não vou matar com o fantasma porque eu não quero perder os pontos. Só quero ir atrás dele mesmo. Aqui! Estava com medo. Pensava que ele era um fantasma. Eu vou atrás dele. Sei que eu não estou atento. Eu estou atento ao vindo, quando vai para seguir um e depois vem outro. Bravo, acho que é isso. Ela matava, ela conseguiu, vai agora ficar ali preso. Estou a apanhar nas cilas ou não? Esta aqui não mata não. Lassa a bomba, lança a bomba, lança a bomba, lança a bomba! Não sei o que acontecer, precisava de comer alguém, não! Eu vou até desligar aqui a internet. Estou aqui para terminar, houve um problema e eu não sei se este vídeo vai ficar junto, se eu vou conseguir juntar o vídeo ao outro ou se vai ficar separado. Se está separado, deixa o like neste vídeo e se está junto também não deixa o like, se inscreve no canal e comente. Este foi o vídeo, espero que tenham gostado e eu fui!